Fala família, mais um episódio do nosso canal Macapos Me Mordam esse canal feito pra vocês, pra trazer muita informação pra mostrar que aqui no nosso interior tem muita gente da hora muita gente que corre atrás, muita gente multifuncional como nossa convidada de hoje e não se esquece, não esqueça e não esqueça não se esqueça, corre lá, já ativa o sininho já segue a gente, faz a dancinha, tamo junto e quem quiser participar mais ativamente do nosso canal a gente também aceita patrocinadores, viu? estamos fechando com uma galera bem da hora e em breve teremos novidades, valeu? tem um manifesto que diz o seguinte fé pra ter coragem, amor pra fazer a vida fluir respeito para ouvir o semelhante, união para nos ajudar a evoluir nossa convidada de hoje esbanja boas energias e é multifuncional chegou em Ipausul e precisou de uma ideia saudável, é com ela mesmo é de Santa Cruz e precisou de um frete pra Ipausul, é com ela também seja bem-vinda, Vanessa Guediu aaaah, tu viu? adorei sabia que, na hora que eu pensei em fazer o textinho, eu falei assim tem um manifesto, uma música do Vintage que é muito legal e a Vanessa é good vibes, eu acho que combina com ela vanessinha vamos começar eu queria saber uma coisa, porque eu falei pra você que eu ia eu não ia pesquisar nada assim, muito a fundo, porque eu queria saber umas coisas na hora eu vi lá no teu instagram, tipo, mano o que eu marquei aqui, taróloga, psicopedagoga, apometra apometra, teta healer, teta healer, que mano operadora de mesa quântica estelar o que que é esse monte de coisa, eu quero saber o que que são essas coisas ah, são terapias holísticas todas assim, o teta healer sim, porque foi assim, eu sou de Ourinhos sim mas eu morei um tempo em São Paulo aí, o meu marido é de Pau Sul certo aí nós voltamos pra morar no interior, daí a gente escolheu morar em Pau Sul daí a família dele é de Pau Sul é de Pau Sul aí a gente escolheu morar em Pau Sul e eu achei que eu não estava muito me adaptando sim em Pau Sul é porque é uma mudança grande é, é vocês moraram quantos anos em São Paulo? há uns oito anos mais ou menos é bastante, tô acostumado é daí eu achei que eu tava meio assim entrando em depressão sim o que me tirou da depressão assim, foi o cross depois que eu entrei pra fazer o cross eu fiz muitos amigos e ah, foi o que mudou minha vida ali em Pau Sul daí eu achei mas você nunca tinha, você não treinava não não, eu treinava em São Paulo eu fazia musculação normal sim e eu sempre fiz esportes tá né, mas o crossfit eu nunca tinha feito mas daí eu achei que eu precisava de fazer alguma terapia sim daí eu fui procurar só que eu não gosto de ficar conversando assim muito com psicólogos essas coisas entendi então eu procurei uma terapia alternativa que é a terapia holística você nunca tinha tido contato com não daí eu fui ao invés de fazer a terapia holística eu fui fazer os cursos tipo eu já sou boa o suficiente não preciso mais vou fazer não já foi direto pra autoconhecimento não foi direto mas você já foi pros cursos porque daí eu aplico as técnicas em mim ah entendeu e na minha família também pra alguns amigos então mas então você não precisa você não precisou ir no não eu fiz o curso é terapeuta que fala? terapeuta holística terapeuta ah e eu me adaptei eu gostei porque muita gente assim é um negócio que tá crescendo né é já é grande em alguns lugares mas tá pro interior assim tudo vem mais devagar né e quando você fala eu vejo que eu tenho conheço umas pessoas que fazem esse rolê da da terapia holística e tal e tem gente que acha nossa terapia holística mas não tem nada a ver é uma terapia que te ajuda alternativa é ajuda ajuda bastante te ajuda a acalmar ou ajuda a passar por é mas o que que é tipo o que que é o o teta healer que eu acho que é o que mais tem né diferente tipo do apômetro esses ai eu nunca tinha ouvido falar assim o teta healing por exemplo é as pessoas tem muitas crenças limitantes tá tipo ai é eu não consigo eu tenho medo de altura entendi eu não consigo eu nunca vou eu nunca vou conseguir subir esse morro eu tenho essa crença sim sim tô dando um exemplo é uma crença e ela te limita então você vai no no teta healer e vocês vão entrar em meditação aí vocês vão atingir é em meditação o sétimo plano onde tá o criador de tudo que é e vocês vão retirar o teta healer vai tirar essa crença e vai trocar por outra crença de que sim você consegue você consegue que você consegue entendeu então você vai trabalhando essas crenças da pessoa entendeu é porque muitas vezes tá dentro da gente mesmo é a gente não consegue é buscar esse essa superação né não sei se é isso que fala mas ah legal mas mas ele é a mesma coisa que tipo se é apômetra é isso também ou não não a apometria é que eu essa palavra ficou nunca tinha ouvido falar apometria é outra terapia é foi assim a casa xambala é são são eram meus vizinhos eles mudaram lá do lado da minha casa e montaram a casa xambala em são paulo não aqui em possu tá e eles eram de são paulo também vieram e eles fazem acupuntura é aonde eu faço acupuntura tá e eles fazem e eles eram apômetros e eles falaram pra mim sobre apometria e falaram que iam dar o curso aí eu quis fazer e o curso fala também sobre mediunidade tá né e eu fiquei muito interessada daí eu fiz o curso e eles faziam atendimentos é gratuitos tá e eu comecei a participar junto com eles aí tipo assim uma pessoa que tava é se sentindo assim carregada mesmo é com energia negativa daí tipo assim quarta-feira sete horas da noite as pessoas marcavam o horário a gente atendia tipo assim umas cinco pessoas aí eles iam lá daí tipo aí a gente fazia tirar a energia negativa da pessoa sabe é uma terapia mesmo a pessoa saia mais leve e tem bastante procura né porque essas é o pessoal eu sinto que tem bastante gente procurando as terapias alternativas né tipo de até tem gente que vai menos em médico hoje vai mais em é procurar o esporte as vibrações as vibrações o tal do universo né joga pro universo que ele traz de volta é tá muito isso a gente tava falando o dia que eu fui na loja lá que tem gente que parece que é você viu lá os números do Grabovoi tem gente que é eu cheguei lá na na loja dela que ela tem em Pau Sul tava uma repetição de números eu falei mas o que que é é e atrás da repetição dos números é tinha uma moça falando os manifestos é que o nosso inconsciente que não dava pra entender direito o que ela tava falando mas o nosso inconsciente tava entendendo aí depois que você escuta tal no outro dia eu acordei falando as frases assim sim o meu inconsciente porque é um negócio que não incomoda né não eu entrei ali tipo tem o cheirinho gostoso é o óleo essencial os óleos essenciais também nossa meu pai é viciado em óleo essencial Jesus ele tem todos ele falou assim eu acho que eu tô trocando tudo errado porque tem dia que eu tô com sono tem dia que eu tô com sono mas os óleos essenciais aí você entra lá e tem o mantrazinho tem é bem um clima bem gostoso assim é bem bem leve que eu lembro que até o dia que eu fui lá eu falei nossa Vanessa eu tô parecem cristais também era de manhã e minha energia já tinha sido tudo sugada parece que eu entrei lá sabe como não e essa minha amiga é a que faz acupuntura em mim a massagista é ela fez o Feng Shui da loja também ai que tem tudo é é então você você flutua ali em tudo né é nessa parte de alternativo assim é é me achei ali é entendeu o cross a atividade física sim e a terapia holística e tudo isso depois que você veio de São Paulo é porque quando você morava em São Paulo você não não é porque assim deve ser uma mudança brusca né é você sair daquela cidade que não dorme e vim pro interiorzão é então você tá no cross desde ah desde quando abriu 2017 tipo abriu em julho eu entrei em setembro ah então você já logo no comecinho vai fazer 5 anos então é 4, 5 anos desde 2017 que tem lá é 5 anos ah legal porque você sempre tá na sempre você tem um pessoal lá que tá desde o começo né eu também comecei eu a Elô a Elô também ah da hora a Roberta a Roberta que me levou pro cross você faz academia também né então eu comecei a fazer começou a fazer e só que eu não tô aguentando entendeu eu tô muito cansada assim tem dia que eu saio do cross super animada nossa eu vou na academia aí aí tem dia que não dá ah você vai nos dois no mesmo dia é eu tava fazendo isso aí tem dia que eu faltava dos dois aí eu falei assim não faltar dos dois não dá não ou vai em um ou vai em outro aí como o cross é o meu preferido então eu tô indo mais no cross e academia de vez em quando é vai pra dar ah hoje eu não quero no cross vou na academia é mas eu sempre quero né é o cross só muda os horários né que as vezes vai às 11h15 às vezes vai às 7h é nas férias eu mudo mais os horários né aí a minha filha voltou a estudar então como eu já tenho que acordar às 6h da manhã eu levo ela na escola e já vou é porque pra quem não sabe a Vanessa tem montou a loja agora né a ideia saudável que a gente vai falar depois é você tem são três três filhos três filhos é é duas meninas duas meninas e um menino tá e ainda treina e é esse monte de coisa que vocês vão ver no perfil dela depois da no instagram que é extenso o negócio puta mas é legal e tipo você já tinha você já tinha amizades em pau sul ou você fez não tinha tinha porque a minha avó é de pau sul e a minha mãe é de pau sul e o meu pai que era de ourinhos então todas as minhas férias ah você vinha eu sempre passei em pau sul então todos os meus amigos e todos os meus primos são de pau sul então você não ficou tão perdida quando você veio em São Paulo então tipo assim quando eu penso em ourinhos eu não eu falo meu eu tenho assim tipo dois três amigos quando eu penso em pau sul eu conheço todo mundo é e você é de ourinhos né e eu sou de ourinhos porque eu sempre passei as férias ali em pau sul na casa da minha avó e a minha mãe conhece todo mundo então ah então e daí hoje você tá você tá em pau sul faz quanto tempo? é cinco anos ah desde desde você chegou abri o cross eu cheguei abri o cross foi pro cross então você não ficou perdida assim né não você ficou meio mal só por causa da mudança não eu fiquei meio mal assim mas eu não eu não me deixo abater entendi já passou dois meses depois falei opa não tem que fazer alguma coisa já entendeu já fui e você não tinha os os produtos a ideia saudável não então quando eu morava em São Paulo eu fazia eu fazia os produtos é tipo marmitinhas maromba de batata doce ah você fazia? fazia esfirra de esfirra integral sopas detox tudo tudo sempre foi sempre foi fitness as coisas que você trabalha assim? porque o meu pai gostava né de comida saudável então ele foi aí você pegou isso ensinando isso pra gente é então e desde pequeno sempre comi é salada legumes tal e e eu vendia lá no meu bairro né em Santana lá na Zona Norte vendia lá nas academias tudo aí quando mudou pra cá eu falei nossa e agora o que eu vou fazer né? mas você não chegou a parar quando você mudou pra cá ou você já chegou e já comprou os produtos novo e começou a fazer? não parei daí não tinha muito esse negócio de instagram né quando eu mudei cinco anos atrás não era igual agora se pensar que agora é muito diferente não até tinha mas não era igual agora que virou tipo uma ferramenta de vendas sim aí eu entrei no instagram daí comecei a seguir Gabriela Pugliese sim Juju no Remozzi né aí comecei a ver os produtos dela falei nossa cara esses produtos aqui são legais tal e aí aí eu vi tinha uma loja em Santa Cruz que vendia e como eu gosto desses produtos eu falei assim nossa eu comecei a treinar lá em em pau-sul falei nossa eu quero consumir esses produtos sim e comecei a consumir eu falei assim meu mas eu quero mais eu não quero só consumir esses produtos eu quero vender esses produtos sim daí eu falei assim eu vou eu vou eu vou começar a vender esses produtos aí eu comecei fiz um CNPJ fiz um instagram sim comprei um produto e comecei você começou com super coffee ou não? não com moderação moderação aí comecei a fazer você tinha uma salinha lá na sua casa eu lembro que eu fui lá antes de ter a loja é que agora é o ateliê de cerâmica ah lá virou ateliê é agora é o ateliê de cerâmica aí aí comecei a vender aí o pessoal começou a seguir aí o pessoal começou a pedir aí eu a Gabriela Pugliese todo dia faz propaganda de um produto novo aí comecei a entrar em contato tal pegou o distribuidor comecei a pegar o distribuidor tudo e comecei eu fiquei uns três anos só pelo instagram sim aí o ano passado dia 11 de setembro eu fiz a inauguração da loja física é que é do lado da sua casa ali é na minha casa na frente ali que ficou nossa ficou muito legal é pra quem ó quem estiver passando por Ipauçu a ideia é saudável a ideia é saudável a gente já colocou o instagram da Bárbara e vai colocar de novo é porque ela hoje ela tem ali ali em Ipauçu você começou eu lembro que você tinha a pasta de amendoim você tinha um não tinha muita coisa era a pasta de amendoim você tinha um o super coffee eu não lembro se você já tinha tinha o super coffee hoje a loja hoje a loja tem tudo né é agora tem tudo tem o whey tem tem o whey tem beta-alanina creatina glutamina é suplemento suplemento produtos fit produtos modinha de tubliese tem que ter porque o pessoal vê lá no instagram nossa da hora não sei o que Vanessa você tem? tenho porque eu to sempre vendo o que ta o que ta na modinha e é isso e tipo assim a dificuldade é porque a gente o outro convidado que a gente falou o Gé ele tava contando das dificuldades de você monta o negócio seu e começar a rodar e tal faz um fez um ano né que você falou não a loja a loja foi em ficou pronta 11 de setembro vai fazer um ano agora em setembro a física é a física vai fazer um ano é mas é é sofrido né tipo assim você traz leva vem pra santa cruz é não e eu trabalho sozinha você trabalha sozinha então meu marido como ele trabalha em ourinhos então ele entrega em ourinhos ah ele faz essa esse frete ele leva pra mim e em santa cruz é várias pessoas eu espero juntar um pedido pra trazer aí eu trago pra santa cruz ou então eu eu uso o frete o frete macacos me mordam camarão você vai vir pra bolso hoje ó não sei se eu vou hoje Vanessa mas quinta feira acho que eu to ai preciso levar alguma coisa aí o camarão traz daí eu deixo no box arena 11 ou então deixo aqui ou então eu leio e vai é assim amor corre as meninas são super parceiras sua né são a bárbara não eu tenho uma lojinha no box né é é você vai lá é só é latinha de BCA pra cá é é way pra lá eu falo pra todo mundo ai você vende em santa cruz não eu tenho uma lojinha lá no box arena 11 terceirizada não sei se você já conhece o box arena 11 tem uma loja lá eu já falo assim ai é legal porque a super parceiras elas e tipo a bárbara principalmente super treina né e ela super consome a bia ta voltando agora mas ela super consome assim elas são musas da minha loja as musas é puta legal né e ourinhos você tem um público legal ou não tenho eu tenho eu tenho é bem diferente santa cruz de ourinhos né ou o público não sei se pra produto assim também é mas eu tenho mas é assim é mais um público de conhecidos amigo de amigo que dá preferência entendi tipo assim ai amigo da vanessa ou então amigo meu que postou ai pede também entendeu porque ourinhos também tem loja que tem esses produtos é então as vezes eles eles é só ir lá ta lá né é mas se for alguém que já tem amizade com um amigo meu ah pede pra mim também ou então ai vou pedir amigo da vanessa tal daí é o que a gente sempre conversa né que você eu a gente tem mais algumas pessoas que a gente é costuma valorizar quem quem é da quem é quem é aqui eu falo que nem 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 não é só os os bbb da vida que são os famosão e gente boa aqui aqui na nossa região não a gente tem coisa boa a gente tem que valorizar os amigos né também a gente tem artistas bons tem tudo aqui tem tudo aqui só que assim a diferença não precisa ir pra fora é não você quer um suplementação coisa diferente não tem que as vezes as pessoas acham que só tem na internet ou em São Paulo não eu tenho o whey lá importado com colágeno tem o whey vegano sem lactose sem lúten sem lúten zero açúcar tem tudo não precisa comprar na internet e tem preço bom também ó o jabal ó o jabal ó o jabal mas eu acho que assim o mais importante é a gente saber eu acho que também aplaudir nossos amigos né porque fica só ai babando o ovo de artista mas tem artista aqui também a gente não deixa de ser um não deixa de ser artista né então você pega tem as meninas que eu sempre falo delas que são profissionais a box é super legal você a nossa box lá em pau sul também o pessoal de pau sul é consome bastante ou não consome ali em pau sul também o pessoal pegou porque é novo né então até a galera o interior o pessoal demora mais para acostumar né é não mas eu tenho bastante cliente em pau sul pau sul e santa cruz é mais aquilo é lá em santa cruz mas em pau sul eu tenho bastante é o pessoal vai acostumando né porque lá também mas não tenho tanto quanto gostaria eu ainda vejo nos stories de várias pessoas falta é comprando na internet ou comprando em ourinhos viu vamos comprar na ideia saudável e tem entrega também entregamos grátis se entrega aqui em santa cruz né porque não vai lá eu entrego grátis aqui em santa cruz olha só e ourinhos só fugindo um pouco do assunto você faz todo esse rolê das terapias treina pra caramba treino todo dia não falto isso é difícil você faltar mas você ficou um tempo meio não em janeiro foi férias das crianças então mas eu fui as vezes foi assim né esporádico mas fui é mas você não falta tem a tem a a ideia saudável agora você tá fazendo que eu até te eu fico te zoando que eu abro o instagram tá lá ela chega pra treinar no boxe a mão dela tá assim tá assim de tanta artesanato porque agora está duas horas sem está duas horas Oi eu sou a Vanessa estou duas horas estou duas horas sem mexer no barro viu mas é mas você faz também essa você sabia que eu comecei a fazer por causa da terapia porque eu até comecei eu comecei a fazer uma terapia é psicanálise sim com esses meus amigos da casa Xambala tá e eu comecei a fazer a cerâmica porque é um é uma terapia mexer com a terra sim é com a natureza em todo um negócio é a terra o ar é a água entendeu os elementos da da terra e por exemplo ontem eu tava assim muito ansiosa certo e eu tava assim nossa a gente toma pré-treino toma café toma depois depois toma lavanda toma não sei o que o corpo não sabe que não sabe o que tá acontecendo e aí eu falei assim calma aí respirei fui lá e fiz dois bols de cerâmica mexe com terra fiz lá um vídeo hoje é seu hobby é ele é um hobby a cerâmica é um hobby não tô vendendo mas eu tenho umas encomendas é não tô vendendo mas tá querendo os meus amigos que pedem eu falo não vou fazer daí eu fui ontem fiz dois bols mexe com a terra sujeito da mão e eu odiava sujar a mão sabe aquela criança assim a minha mãe fala fala né que eu voltava limpa da escola sabe que dá pra usar o uniforme uma semana não é aquela criança que que voltava toda toda cheia meu filho é assim ele vai brincar com cola sabe assim então eu era assim eu tô impressionada de eu falei eu olho assim para a argila eu falo meu que delícia eu tô mexendo eu tô sujando minha mão assim eu tô eu tô porque cada dia que passa a gente não é a mesma pessoa né a gente é sempre outra pessoa amanhã eu vou ser outra pessoa depois dessa entrevista e você vai ser outra pessoa por ter conversado comigo exato e eu por ter conversar conversado com você e é assim cada dia a gente e eu agora eu sujo a minha mão e quando você tá quando você tá ansiosa alguma coisa você corre pra argila eu fui eu corro pra argila tem já tem instagram tem instagram arroba vg cerâmica vg cerâmica é porque eu vejo direto ela é igual ela tem 500 instagram mexendo né a ideia saudável é o teu é igual você é o da cerâmica gente e a gente quer um chazinho por favor um chazinho de lavanda por favor aqui pros dois e daí entra a ideia saudável curte a macacos a macacos curte a cerâmica aí depois do cross aí eu vejo a cerâmica deu o vanessa guidil que é o meu pessoal muito bom é muito bom e daí bom então a cerâmica foi mais uma coisa que você se encontrou o cross é a questão da dos produtos naturais que você gosta é a as terapias holísticas e a cerâmica é só que agora eu sei que você depois que da pandemia você tem mais um hobby agora que você falou um dia você veio aqui pegar uma sacola você falou assim ah eu e meu marido agora a gente vai para todas as festas que convida a gente nesse ritmo não é nesse ritmo não vai não é organismo que aguenta mas vocês saem bastante né assim mas não saia é isso que eu falo cada dia que passa a gente não é a mesma pessoa depois dessa pandemia foi assim quando começou a pandemia a gente começou ficar né em casa não podia sair não podia em festa não podia fazer nada aí eu prometi pra mim mesmo eu falei assim Deus eu juro que quando acabar a pandemia eu não vou negar nenhuma festa sério eu falei isso daí quando assim começou a autorizar as festas aí veio aí veio a golden aí o sol mandou mensagem vã é você vai na golden eu falei que eu nem recusar não vamos aí eu aí eu fiquei dois meses o bruno ficava assim varese ainda dá tempo de desistir porque eu falava meu nunca fui na golden todo dia eu ia treinar aí ele falava viu dá tempo de desistir ainda eu falava meu deus fui aí começou esse negócio de tardezinha as tardezinha de pau sul lá não tô recusando uma vocês estão indo em todas não estou indo em todas eu sou patrocinadora de todas as tardezinhas de pau sul e o seu marido é super também ativão né porque ele anda de bike ele vai para os rolê ele começou a fazer cross mas ele se encontrou na bike é que você falou direto ele vai sair e vai jogar bola hoje ele não foi porque eu vim aqui conversar com você viu e ele ele vai joga bola também joga bola ele começou a fazer maitai também aí é super alto astral também da hora não ele me acompanha tem tudo né tem que acompanhar vai sozinho porque senão eu vou sozinha nossa mas é bastante coisa né então são várias e três filhos então que entra no entra no assunto também que é legal porque as pessoas acham ah não tenho tempo não tem sim o tanto de coisa que a gente já contou que você faz não quem quer faz ela quer uma desculpa e você não faz nenhuma loucura né eu não durmo ou eu não não eu durmo você tem três filhos eu durmo nove e meia de umas nós não é assim nove e meia da noite umas nove horas já tá todo mundo jantado lá em casa aí eu já começo mamar né que eu mais novinho tem cinco anos a minha de 18 anos tá na faculdade a de 11 anos já tá jantado todo mundo já tomou banho aí umas nove e meia já vai apagando as luzes tal vai colocando um filminho aí eu já tomei banho também já já tá tudo encaminhado aí entendeu ontem oito e meia uma cliente Vanessa está em casa falei não tô você vende uma glutamina eu falei óbvio é óbvio aí ela foi tô indo aí eu tava de pijama lá já você já tava dormindo eu falei não não tava dormindo oito e meia estou indo oito e meia da noite atendo se eu tiver em casa eu atendo com certeza falei tô de pijama ok ok entreguei a glutamina pra ela voltei né oito e meia aí nove e meia dez horas já tá todo mundo deitado acordo seis horas da manhã deixa minha filha na escola treino às oito tô em casa tomo banho faço tudo que tem que fazer abra loja aí a minha filha de 18 anos que me ajuda muito sim porque daí enquanto eu fico na loja ela vai adiantando o lado do meu filho de cinco anos ela te ajuda daí ela dá banho ajuda a fazer lição ajuda a dar almoço pra ele pra poder encaminhar ele pra escola enquanto 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 a outra já tá na escola aí a outra chega e ele vai que três filhos é uma loucura não é uma logística que é mas é já é tudo já tá tudo no eixo já tá no eixo não sai nada fora não sai nada então e dá tempo né dá tempo você vai você vai para os rolezinhos que tem uma com teu marido você tem uma vida ativa social você treina você trabalha e tem e não sofre tipo dá pra você fazer tudo e é legal que a filha te ajuda né não eu ó a minha filha de 18 anos ó 18 anos é aquela idade nem acredito nossa ela é super quietinha ela me ajuda super ela tá fazendo psicologia se ela não me ajudasse aí eu não sei o que eu ia fazer tipo assim aí eu acho que não sei eu acho que se ela não fizesse o que ela faz na parte da manhã eu acho que não daria para eu treinar ou não dá ou não daria para abrir a loja alguma coisa você ia ter que tirar daí meu marido sai para trabalhar quem que ia ficar com nícolas se não fosse ela entendi que às vezes ele sai às 8 e às vezes eu tô no cross ainda então tem eu tenho essa vantagem de ter a beatriz é porque porque a gente vê assim muitos pais hoje em dia reclamam que tem filhos ou tal que a galera não quebra o ovo em casa né não ela me ajuda pra caramba sim eu tenho uma moça que me ajuda também ela vai de segunda quarta e sexta então esses dias também só de terça e quinta é pauleira mas de segunda e quarta e sexta a vera me ajuda pra caramba também mas já tá aí havia também já disse que não a logística ali tá ok é bastante coisa né e nisso nesse meio tempo você também dá as terapias tem bastante bastante gente que procura ou não não porque eu não divulgo assim eu faço pra mim e para os meus amigos eu vejo que tem um amigo precisando eu falo viu eu vou fazer uma mesa quântica pra você entendi entendeu que dá pra fazer pra negócio também você não você não é um negócio seu isso né não tem tem pessoas que assim do nada pede pra fazer aí eu faço a mesa quântica tipo custa uns 300 reais mais ou menos assim aí eu já já fiz já para algumas pessoas mas geralmente eu não digo não que é legal também na questão era mais uma coisa que você tem que botar no dia umas pessoas assim às vezes que vem atrás de mim pra isso mesmo aí eu cobro assim tá porque eu paguei pra fazer o curso também não é barato também é não é negócio que eu tive que estudar eu tive que fazer tal mas é e também você sabe que tem pessoas que não pode pagar aquele valor no momento e está precisando então a gente tem que ter uma sensibilidade para saber isso também eu sei assim eu falo não eu vou fazer uma mesa para você e tal você toda só se tem já faz o cross fez as marmitinha fit lá em são paulo tem a idéia saudável treina todo dia porque você não vai para nenhum campeonatinho nossa a camarão imagina que legal eu tô falando isso que eu tô super empolgado que eu quando provavelmente for para o ar eu já já vai ter já vai ter rolado o ego você sabia que começa a coçar o nariz é dinheiro o ego porque assim o que eu tava conversando com o guia essa semana lá na box ele vai ele vai às vezes as pessoas tem vergonha eu não seria o seu caso não sei se você não parece uma pessoa teria não porque não eu acho que mas eu vou lá eu não vou ganhar eu não é vergonha eu acho que eu não aguento eu a porque assim quando eu treino tipo eu pego peso eu só que eu preciso de um descanso eu acho que os intervalos eu preciso de um intervalo eu quero que era calma deixa eu respirar eu acho que na hora é sete minutos acabou já não é igual os treinos do bert vai fazer aqui 15 rounds dois minutos e o descanso você segura a anilha aqui em cima é a hora que eu chego lá fala assim é sete minutos 15 rounds eu falo é treino do bert com certeza eu falo mano aí eu falo assim o descanso é uma volta no quarteirão e sem burps aí eu falo cara não vou aguentar sabe aí eu falo é isso eu tenho medo de não sabe assim daí tipo assim dá mais se for em equipe tipo assim eu vou atrasar eu não posso atrasar minha equipe porque eu tô morrendo não peraí peraí que tô tendo um infarto aqui sabe assim é porque assim eu acho que o meu card não é bom entendi eu acho mas o iniciante é pra isso eu falei cinco anos fazendo cross iniciante então mas o iniciante mesmo iniciante sabe aquele eterno scale então tipo eu não consigo fazer pé na barra então iniciante então iniciante eu não tô pasma entendeu eu falei assim eu vou chegar no iniciante lá desse tamanhão aqui iniciante então paciência que quem com quem que você vai vai eu e dois meninos aqui de santa cruz o felipe o felps e o gustavo faval de bauru imagina eu a barba ea bia tá eu peraí barba daí você não vai acabar porque a barba já é não então mas tô dando um exemplo não mas qualquer um que for comigo gente pera para não peraí o diante fala peraí dado assim com a gente chegando no moço e chega com a bandejinha de brownie brownie saudável aqui ó como um brownie que precisa esperar hoje na na odd tipo era dez minutos eu falei só 15 né por favor porque o horário é então mas daí você sabe que eu conheço uma uma teta rena muito boa que ela ela vai levar para você para o sétimo teta healer teta healer que ela vai te levar para o sétimo é uma criança limitante então será eu acho que é um cardio é um cardio limitante é um cardio limitante mas pode ser um carro um é fazer um teto faz um teto porque às vezes é realmente ninguém vai discutir que realmente se você tem cardio tem que treinar o cardio mas eu tenho que treinar o sol fica pegando no meu pé que eu tenho que correr mas eu não gosto muito assim eu gosto de peso entendi eu gosto de treino de peso mas daí você tem que ser malandro você arruma uma equipe que é boa de cardio então eu tenho que pegar alguém para correr para mim porque se vai na pr lá de ser o peso você faz é eu tenho que fazer não aqui é só pr você corre faz é não se for assim assim não show viu é pra gente não estender muito agora é a hora que eu deixo agora que eu complico o convidado um pouquinho ah você vai fazer uma prova agora porque os caras estão brincando quantos burps ah tem uma coisa que eu sempre esqueço primeiro né que eu preciso pegar lá calma aí ixi será que você vai dar conta essa parte você vai cortar não nenhuma não é eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei se você vai usar eu acho que vai é porque eu lembro se eu tenho uma foto que eu acho muito legal que você tá que você tá com a camiseta amarela sentado no chão do cross assim aí eu acho que essa camiseta tem tudo a ver com você mas é um presente para o convidado que eu acho que sei lá eu gosto muito dessa camiseta eu acho que ela tem uma vibe bem da hora lógico que eu vou gente é a palavra que eu mais falo na vida e atrás tem a frasezinha que eu a paz que você procura está no foda-se que você não diz foda-se camarão agressiva agressiva não mas eu também trouxe uma lembrancinha para você é mesmo dos meus dois instagram convidados da minha vida aprendam com essa moça por favor estou ganhando um presentinho nossa eu amo sério que veio então eu trouxe uma coisa que eu acho que você vai gostar que você já comprou na minha loja e uma outra coisa que é do meu outro feed do meu outro instagram que você eu amo isso aqui eu amo isso aqui gente é uma pasta de amiguinho de chocolate branco é muito bom isso aqui faz muito tempo e olha o negócio das energias eu fui no mercado hoje é tá vendendo aqui né eu fui no mercado hoje comprar umas coisas por causa da minha dieta essa semana estou fazendo uma dieta tal por causa do campeonato e foi a única coisa que eu esqueci de comprar juro por deus foi a única coisa que eu esqueci de comprar aqui é tarola até tarila é energia bizarro isso meu eu sou muito intuitiva sabia eu acredito eu acredito porque foi a única coisa que eu a julia mandou pra mim se foi no mercado hoje falei fui mas eu pensei comigo acho que eu esqueci alguma coisa e a paz de amendoim eu sou muito intuitiva eu tô esse aqui é o ó pra você tomar o seu cafezinho com a julia você quase não toma café não não toma não eu que fiz hein nossa que irado cara olha isso dá pra ver aí e ela tem todo o esquema de 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 além de mim nossa achei irado então é que eu não tomo muito café sabe mas então né só vai estar dando média diminuir eu tô tomando acho que 600 ml só por dia 600 segundo estudo são apenas duas ficrinhas olha aqui muito obrigado amor da hora amei argila tabaco essa daí não só falta né então pra gente já que estamos presenteados todos felizes e saudáveis ó ó essa pasta de amendoim pra quem ela é de chocolate branco mas ela ela não é quem acha que chocolate ela é saudável né é ela é zero açúcar e ela tem proteína também quarenta por cento de proteína tem whey é que é o whey né e zero gordura né zero açúcar não e essa semana eu vou receber dois lançamentos da putz de pasta de amendoim é brigadeirinho e beijinho sabor novo eu acho que eu ainda não achei alguma que bate um então eu já experimentei o chocolate branco essa daí camarão obrigado pelo convite obrigada macacos me mordam e sigam a ideia saudável sigam a vg cerâmica o jabá o jabão e lembrem-se que você pode tudo é isso fechou galera espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal curte deixe comentário faz dancinha ativa o sininho aquelas porra toda e quem quiser patrocinar o nosso canal é só colar porque quem começar quem tiver no começo com a gente não vai se arrepender porque o projeto é bom e o projeto é grande e aí